Isaac Cospio Produções O Deus Supremo grito, o seu pai amado Foi ele quem amou mais que a si mesmo Foi ele quem pagou o preço que só eu devia Foi ele que lá no Galvão se entregou sem medo Levando aquela cruz pesada que eu merecia Quando penso nesse amor não aguento Virar lágrimas no meu coração Nunca vi amor assim tão imenso Capaz de morrer pra dar salvação Quando lembro que eu nada mereço E ele tem cuidado tanto de mim Ter os olhos para o céu e agradeço Ter o seu amor bendito e sem mim Isaac Cospio Produções Esse sim é moral Foi ele quem amou mais que a si mesmo Foi ele quem pagou o preço que só eu devia Foi ele que lá no Galvão se entregou sem medo Levando aquela cruz pesada que eu merecia Quando penso nesse amor não aguento Virar lágrimas no meu coração Nunca vi amor assim tão imenso Nunca vi amor assim tão imenso Capaz de morrer pra dar salvação Quando lembro que eu nada mereço E ele tem cuidado tanto de mim Ergo os olhos para o céu e agradeço Ter o seu amor bendito e sem mim Tchau 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 Tchau